Então vamos falar de um atropelamento que aconteceu no Jardim Pompeia. Vou explicar de novo pra vocês. Uma menina transtornada, louca, chegou numa distribuidora, começou a dar moral pra todo tipo de homem, só que além disso ela era agressiva, puxava as pessoas, deu uma gravata num dos funcionários dessa distribuidora. As meninas que se sentiram incomodadas porque ela começou a agredir todo mundo, foram lá tirar satisfação, ela voltou com o carro e partiu pra cima dessas duas amigas e matou uma. E tentou matar a outra, tá presa na delegacia de homicídios, que é onde está agora a repórter Mônica Novaes. Oi Mônica. Silvia, ela fugiu então depois desse atropelamento, desse duplo atropelamento que acabou aí na morte de uma dessas vítimas, foi pra cidade de Nerópolis, foi pra casa. A partir da informação da placa do carro em que ela estava, então a polícia militar, os policiais do 9º Batalhão da PM, conseguiram então efetuar essa prisão em flagrante. Estou aqui ao lado do 1º Tenente Irismar. Boa tarde, Tenente. Como é que foi esse momento da prisão? Olha, hoje por volta aí das 4 e meia da manhã, as equipes do 9º Batalhão foram acionadas, dizendo que tinham havido um atropelamento, seguido de morte, lá na distribuidora no Pompeia. As equipes de postos de informação deslocaram até o local, ficou sabendo lá, através de informações, que realmente houve esse atropelamento, né? Que essa autora chegou no local ali por volta de umas 4 horas da manhã e chegou bastante alterada, discutindo com as pessoas lá. E onde essa vítima veio a jogar um copo de cerveja no rosto dela. E aí então, elas saíram do local, a autora entrou dentro do seu veículo, deu uma volta no quarteirão e foi para cima das pessoas que estavam sentadas no local, ali, meio distante da distribuidora. E aí a vítima entrou no carro, do lado da porta, né, do motorista, da autora, tentando retirar a chave dela. Foi então que ela deu uma marcha ré e imprensou ela numa coluna lá, que ela veio a óbito no local. E quando a polícia chegou, então, até a casa, né? Identificou quem era a motorista desse carro, localizou o endereço dela, como é que ela estava? Pois é, de posse dessas informações, o pessoal tinha pegado a placa do veículo e passou para as equipes do tático do 9º Batalhão. Aí, depois das informações, as equipes deslocou até o endereço dela, que fica em Neuropes. Aí encontrou ela em Neuropes, aí foi presa e conduzida aqui para a delegacia de homicídio e nesse momento está sendo ouvido pelo delegado. Ela resistiu? Como é que ela estava naquele momento? Porque, assim, a gente viu pelas imagens que ela passou mais de duas horas nessa distribuidora. Ela bebeu bastante, ela parecia alterada, né? Em alguns trechos do vídeo. Ela estava calma, estava tranquila? Ela tinha noção de que ela tinha praticado um crime? Ela estava bem calma, ela bem tranquila. Segundo ela, não se lembra de nada. No momento que aconteceu, ela só lembra do momento que ela chegou lá. Depois disso, ela não se lembra de nada. Mas, no momento que foi efetuada a prisão dela, ela estava bem tranquila. Não resistiu a essa prisão? Não, não resistiu a prisão. Ela mora sozinha? Tinha crianças em casa? Ela estava com a família? Não, ela estava sozinha. Estava sozinha em casa. Agora, então, ela já passou por todos os procedimentos e já está aqui no homicídio? Já está aqui no homicídio para ser ouvida pelo delegado. Ok, então, muito obrigada ao senhor pelas informações. É isso, Silvia. Agora, cabe à Polícia Civil fazer esse interrogatório. Deve ouvir essa vítima sobrevivente, a primeira moça que foi atropelada, a Camila, a companheira da Bárbara. Deve ouvir pessoas que estavam ali na distribuidora. Já esteve lá também uma equipe da Polícia Civil para pegar essas cópias das imagens do circuito de segurança. Tudo isso vai servir de prova muito importante nesse caso. Obrigada, Mônica. Maiara, você consegue separar para mim o vídeo? No momento em que as meninas começam a discutir com essa assassina, se puder, ai, Silvia, mas você tem que falar suspeita. Não, gente, ela matou. Ela matou. Tem testemunhas suficientes, por mais que ela não se lembre de nada, segura um pouquinho para mim, por favor. Tem testemunhas suficientes para mostrar que ela é uma assassina. Ela pode até não confessar porque fala que não lembra. Pode soltar o vídeo, por favor, com áudio. Não pode nem tomar uma cerveja mais porque ela bateu no cadácio de bordura e é que o vídeo vai para nós. Eu teria velho correndo, sabia? Eu não vou almoçar em ninguém. Olha a voz arrastada que ela está. Você pegou no pescoço dele e puxou ele para fora. Que droga é essa que você usou? Então, você nem consegue lembrar. Volta para cá, por favor. Volta para cá. Deixa o vídeo ao fundo e só tira o áudio para mim do vídeo. Gente, nesse momento que as meninas chegam para tirar a satisfação com a atropeladora, com a assassina, é porque ela tinha agredido um funcionário. E todo mundo se incomodou com aquilo. E essas meninas se incomodaram profundamente. E uma delas acabou morta. Mônica, eu espero até que a Polícia Civil fale alguma coisa hoje. Eu sei que é feriado, mas a audiência nesse momento é grande. Então, a gente gostaria de dar uma satisfação à sociedade. E a gente gostaria de dar uma oportunidade.